O Fundo Monetário Internacional melhorou a expectativa para o desempenho da economia no Brasil e no mundo neste ano e disse que a recuperação pode ser mais rápida se os governos focarem na progressividade de seus sistemas tributários, ou seja, cobrar mais da parte de cima da pirâmide e menos das camadas mais pobres. Para o senador Plínio Valério, essa é uma conclusão que a Europa e até países liberais como os Estados Unidos estão chegando também. O senador do PSDB do Amazonas acredita que o projeto que ele apresentou no ano passado, de criação do imposto sobre grandes fortunas, ganhou ainda mais importância com a pandemia. A revista Forbes mostrou que 42 milionários brasileiros enriqueceram juntos na pandemia o equivalente a 177 bilhões de reais. Então, é justo, é sensato que aqueles que ganharam dinheiro na pandemia possam ajudar retribuindo aqueles que sofreram, perderam seus empregos, não têm acesso à medicação, ao alimento. Plínio Valério explica que a taxação de grandes fortunas é uma forma de um empresário retribuir o sucesso obtido a partir da infraestrutura de transportes, de telecomunicações e energética proporcionada pelo país. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço.